Música A energia está maravilhosa, daqui a pouco vai começar o concurso de Miss Brasil aqui no Hotel Nacional em Brasília Elas estão fotografando com trajes típicos e a gente vai invadir agora o palco antes do concurso Miss Alagoas A Miss Amazonas e a Miss Acre, como é que é teu nome? Josilene Santos Josilene, você hoje Miss Alagoas, traje típico, explica o teu traje típico, essa cabeça está maravilhosa Meu traje típico é um traje da União dos Palmares que a gente está representando Meu traje é todo feito de renda com penas de pavão Música Olha quem está dançando aqui para nós, a Miss Bahia, Monique, Bahia, loira? Como assim? Com certeza, acho que a Bahia representa muito bem o Brasil quando a gente fala em miss de geração Tanto faz um negro, um mulato, um louro, fazendo parte da Bahia está de bom tamanho Até a Claudinha é leite, né? É loira e você hoje está representando a Bahia, como é que é teu traje típico? O que ele representa da Bahia? Bem, todo mundo sabe que a Bahia é caracterizada também pela cultura do candomblé e os orixás são bastante característicos Então eu estou aqui hoje vestida de Oxum, que é a rainha das águas dos rios Representada muito pelo dourado, bastante vaidosa com seu espelho e é isso aí E lerê, então daqui a pouco vamos ter a Miss Bahia de Oxum Música A gente está aqui entre Minas Gerais e Rio de Janeiro Estão aqui nos bastidores esperando para entrar, está muito nervosa, como é que é teu nome? Cássia Nascimento Você é de onde, Minas? De Belo Horizonte, capital Está nervosa? Bastante ansiosa, né? Eu diria, a gente se prepara bastante para estar aqui É uma honra, é um prazer muito grande, a gente sempre fica muito ansiosa, uma expectativa muito grande E você está de ouro, né? Porque Minas Gerais a gente sabe que tem as pedras preciosas Minas Gerais, o estado brasileiro, né? Que representa todas essas... o ouro de Minas mesmo, né? Então fala da tua fantasia Então, a minha fantasia ainda não está totalmente montada, é um anjo, né? A gente quis homenagear a religiosidade de Minas, que é muito forte As cidades históricas, as igrejas, né? De Ouro Preto, Mariana, Tiradentes E também falar das Minas Gerais, da nossa riqueza, do nosso ouro E agora eu vou falar um pouco com a Miss Rio de Janeiro Porque eu estou aqui entre as duas belas, né? E Rio de Janeiro hoje, você também está de ouro? Como é que é esse traje típico carioca aí? De onde vem esse ouro? Bem, esse traje ainda não está pronto, ainda falta a cabeça, a asa E ele representa... eu sou jubileu de ouro aos 50 anos de Brasília É homenagem do Rio à Brasília Fala um pouco da nossa Amazônia Bom, representar o Amazonas é uma honra Ainda mais numa época em que nós estamos, em que o Amazonas está ganhando um destaque em todo o mundo A extinção do Amazonas, ela tenta ser da menor maneira possível Porque nós, amazonenses, nos preocupamos muito com isso, nos preocupamos em preservar o que nós temos na nossa região da melhor maneira possível E você está muito linda, parabéns! Boa sorte, Acre! Um jeito de Índia linda, né? Tem uma descendência, como é que é a tua miscigenação? A minha miscigenação é nordestina com portuguesa E você está de Índia, né? Índia do Acre Lógico, tem que ser, né? Vocês sabem onde mora o presidente Lula, não sabem? Aqui, em Brasília, Distrito Federal, no Palácio da Alvorada Olha aqui, ó Como é que é teu nome? Thaisa Magalhães E Thainá, você está representando o Palácio da Alvorada, né? Onde mora o nosso presidente? Exatamente E, na cabeça, a Catedral, que todos conhecem Brasília sempre foi um pouquinho de cada estado Então, receber esse concurso aqui hoje é esplêndido E a Gaúcha está aqui, nossa, que cabelo lindo! Obrigada! E você está de bombaixa, né? Claro! Sim, claro! Para representar muito bem o meu estado E a nossa Daniela Estival, Miss Paraná 2010, está aqui hoje Com traje típico lindo Vindo falando dos nossos pinheiros Daniele, está nervosa? Como é que está? Não, estou emocionada, né? Em estar nessa cidade tão bonita que é a Brasília Que está completando 50 anos, né? Então, estou muito emocionada E a Daniela está aqui representando o nosso estado, hoje o Paraná Fala um pouco desse teu traje típico Então, é um vestido branco, né? Com bordados, formando desenhos de pinheiro Que são as araucárias do nosso Paraná Que é o simbolismo, né? Do nosso estado Obrigado! Música 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 Música